Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, segunda-feira, 21 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Análise de vetos presidenciais por deputados e senadores, pauta do plenário trancada por medida provisória e discussão sobre as novas medidas do ajuste fiscal que ainda nem chegaram ao Congresso. Os ingredientes para uma semana legislativa que promete votações acirradas. A reunião a portas fechadas da semana passada não foi suficiente para tirar todas as dúvidas dos senadores e deputados da Comissão Mista de Orçamento. Os ministros do Planejamento e da Fazenda vão voltar para participar de audiências públicas no colegiado. Dessa vez, há portas abertas, como determina o regimento interno. O primeiro a detalhar as novas medidas do ajuste fiscal aos parlamentares é Joaquim Levi, no dia 29 de setembro. O primeiro debate, na verdade, realizado dentro do Congresso Nacional, em que os parlamentares de todas as duas casas, principalmente das Comissões de Orçamento, Tributação e Finanças, vão ter oportunidade de inquirir os ministros, perguntar e esclarecer as dúvidas. Neste momento, há muita dúvida, na casa como um todo, da eficiência dessas medidas adotadas até agora. Já a pauta do plenário está trancada por uma medida provisória que traz mudanças importantes para a economia doméstica. A MP 681 aumenta de 30 para 35% o limite do salário que os brasileiros podem comprometer com empréstimos consignados. A diferença seria usada para pagar dívidas feitas com o cartão de crédito. E obviamente que a gente tem sempre aqui a alternativa de discutir. Isso não é um problema do governo propor, isso é um problema da casa ter condições e consciência de votar. Além disso, o Congresso Nacional volta a se reunir para analisar vetos presidenciais no dia 22 de setembro. Na pauta estão quase 30 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Legislativo. Entre eles, os que tratam do reajuste dos servidores do Judiciário, o aumento dos aposentados e a flexibilização do fator previdenciário. Há uma dificuldade de quórum. Certamente a luta será contra a ausência de parlamentares, para que a sessão do Congresso Nacional possa realmente se realizar e esses vetos possam ser finalmente deliberados. Eu creio que haverá um esforço para que a sessão ocorra e que esses vetos sejam analisados, porque isso também é um fator que alimenta muito a crise. E se a gente definir rapidamente, nós estaremos dando uma grande contribuição para baixar mais a poeira. O pacote de medidas contra a crise econômica anunciado pelo governo na semana passada prevê corte de despesas e mais arrecadação tributária. A TV Senado preparou duas reportagens especiais para explicar as propostas de Dilma Rousseff para melhorar a economia. Na primeira delas, a repórter de Nova Ferreira destaca as ações para aumentar as receitas do governo. Quase 40 bilhões de reais é o que o governo espera arrecadar com medidas que mexem com o bolso de muita gente. Uma das propostas é diminuir benefícios concedidos ao setor empresarial nos últimos anos. A indústria química, por exemplo, terá o regime especial de tributação do PIS-COFINS reduzido em 50% no ano que vem e a extinção do benefício em 2017. Os incentivos fiscais às empresas exportadoras serão reduzidos aos níveis de 2014. O governo também pretende realocar fontes de receita. Vai repassar para a Previdência 30% dos recursos arrecadados de empresas para o Sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, entre outros. Quem forma mão de obra no Brasil é o SENAI. Vai tirar dinheiro da educação de qualidade e de forma inconstitucional. Eu ouvi dizer que seria por MP e não se mexe na Constituição. Não se pode... MP não pode mudar coisas que estão previstas na Constituição. Para sair do vermelho, o governo também pretende aumentar o imposto de renda da pessoa física sobre a venda e transferência de imóveis. Hoje a tributação é de 15%. Agora pode chegar a 30% em imóveis que valem acima de um milhão de reais. A expectativa maior de arrecadação é com a volta da CPMF, o imposto do cheque, que foi cobrado durante 10 anos e deixou de vigorar em 2007. O governo espera arrecadar cerca de 32 bilhões de reais que vão sair do bolso de qualquer pessoa que fizer uma transação bancária. A ideia é cobrar 0,2% de imposto por qualquer movimentação financeira. A intenção do governo é de que a cobrança da CPMF dure 4 anos. A arrecadação irá para a Previdência Social. Para o economista Dércio Munhoz, o governo não enfrenta os verdadeiros problemas com o pacote anunciado. Esse pacote, desde o início, é o seguinte. Eles querem dinheiro para pagar juros. Mas do que adianta eu aumentar a carga com o CPMF de 30 bilhões, se só neste ano, elevando a Selic, o Banco Central elevou a despesa do Tesouro em 70 bilhões? Não adianta. Nós estamos falando coisas que não têm nada a ver com o mundo real. Por que eu quero cobrir esses 30 bilhões todo desesperado? Se eu tenho... Me faltaram 30 bilhões, digamos, no orçamento feito pelo governo, mas eu precisava de mais de 450 bilhões só de juros. Para pagar juros, não tenho. Então, o que está acontecendo? Que a política de juros da política do Banco Central está quebrando o país. Se você não reduz os juros, não reduz os impostos, são os salários que vão pagar. E a conta é muito grande. Para eles ficarem brincando com o ajuste fiscal, que o CPMF vai resolver, que o país vai criar emprego e tudo mais, isso aí é uma brincadeira de mau gosto até. Porque os problemas do país são muito mais graves. A professora de Economia da Universidade de Brasília, Maria de Lourdes Molo, critica a redução de gastos prevista no pacote. Para ela, o fundamental é promover a justiça tributária. O ajuste fiscal, por meio do que se chama austeridade, é péssimo. É péssimo porque ele é, primeiro, muito duro do ponto de vista social. E, segundo, pode ser inócuo do ponto de vista das finanças do governo. Os impostos brasileiros são pesados, mas como carga indireta de impostos, como impostos indiretos. Qualquer pessoa, ganha ela um salário mínimo ou menos, ou ganha 100 mil reais ou 20 mil reais, paga a mesma coisa pelo produto que contém aquela carga de impostos. Então, mas isso é muito mais duro para quem ganha menos do que para quem ganha mais. Então, o imposto indireto tem uma natureza ruim, injusta. E é preciso priorizar. É isso que eu gostaria de dizer. Primeiro, aumento de receitas e, primeiríssimo, aumento de receitas obtidas com impostos diretos. Imposto sobre patrimônio, sobre herança, imposto sobre renda, imposto... Entendeu? É esse tipo de coisa que pode sanar as finanças do governo sem tirar o seu papel alavancador de crescimento e o seu papel distributivo que é muito necessário no Brasil. O cientista político André César prevê dificuldades para o governo aprovar as medidas do pacote no Congresso. Muito do que se espera de dinheiro para entrar em arrecadação é expectativa. São projetos de matérias que ainda não foram aprovadas e que não se sabe se serão. Quer dizer, a garantia desse dinheiro não existe. Esse dinheiro pode não entrar, não aparecer, não existir no limite. E, dentro das propostas, você tem questões bastante complexas, como, por exemplo, a CPMF, que é um tributo, desde os orígenes dos anos 90, bastante impopular. A população não gosta de pagar esse imposto, o famoso imposto do cheque, ainda mais sabendo que, nesse caso, nem para a saúde é, mas é para fazer caixa, para a questão fiscal mesmo, para o ajuste fiscal. Eu diria que as chances de derrota do governo em diversos pontos do ajuste são grandes. Na próxima reportagem especial sobre as novas medidas do ajuste fiscal, o repórter Dante Ascioli vai explicar os cortes nas despesas do governo e como eles afetam a vida dos brasileiros. Vamos agora conversar sobre as comissões que se reúne nesta semana no Senado. Quem traz as informações ao vivo é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima quarta-feira mudanças na forma de investigação da paternidade de filhos fora do casamento. A proposta apresentada em 2007 pelo senador Marcelo Crivella prevê que toda vez que uma criança for registrada sem o nome do pai, o oficial do cartório de registro de nascimento deve informar o fato em cinco dias ao juiz que vai questionar a mãe sobre a paternidade do filho. Depois de perguntar à mãe o nome, a profissão e o endereço do suporte do pai, o juiz vai mandar notificá-lo para que se manifeste. Se ele não responder em 30 dias ou se negar à paternidade, os autos serão enviados ao Ministério Público que pode abrir uma ação de investigação de paternidade que vai correr em segredo de justiça. O relator, Benedito de Lira, lembra que desde que o projeto foi apresentado houve vários avanços na legislação, como a inversão da responsabilidade do teste de DNA para o suposto pai e a presunção da paternidade no caso de recusa em fazer o exame. Mas disse que é preciso acabar com todas as lacunas na legislação. Na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente pode analisar um projeto que promove a conscientização para a escolha de produtos feitos sem maus tratos a animais, além da preferência por bolsas, sapatos e casacos feitos com couro sintético. Para isso, ela inclui os preceitos de bem-estar animal na Política Nacional de Educação Ambiental. O relator Romero Juca incluiu ainda nas campanhas educativas a preferência pelos produtos feitos com materiais reciclados. Também na terça-feira, a Comissão de Educação vota um projeto que cria punições para clubes e torcidas organizadas que promoverem tumultos ou vandalismo nos estádios ou nas proximidades. As torcidas organizadas que se envolverem em brigas ou vandalismo poderão ser dissolvidas judicialmente e os torcedores que participarem poderão pegar prisão de um a quatro anos além de pagar multa. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai se reunir duas vezes, na terça, para votar projetos como o que isenta os servidores públicos do pagamento de contribuição sindical e, na quarta-feira, para um debate sobre uma proposta de uma nova lei de finanças públicas que pretende reformular todo o processo de elaboração do Orçamento Geral da União. André. Obrigado, Roberto. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, recebeu alta do Hospital Santa Lúcia ao meio-dia desse domingo. Garibaldi estava internado desde a última terça-feira com sintomas de infecção urinária. O senador encontra-se em repouso na casa dele, aqui em Brasília. Na quinta-feira, o Senado realiza uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência e realizar a cerimônia de entrega da comenda Dorina Novil. A premiação é dedicada a pessoas que tenham feito contribuições relevantes aos direitos dos que têm necessidades especiais. Dorina Novil ficou cega aos 17 anos. Ela percebeu a carência de livros em braile no Brasil e, em 1946, criou a então Fundação do Livro para o Cego, que hoje leva o nome dela. Morta em 2010, Dorina se tornou até personagem nos quadrinhos da Turma da Mônica e será uma das premiadas na primeira edição da comenda. Os homenageados são escolhidos por um conselho presidido pela senadora Lídice da Mata e que conta com representantes de todos os partidos no Senado. Além de Dorina, outras seis mulheres serão agraciadas em 2015. A deputada federal Mara Gabrilli, a ex-deputada federal Rosinha da ADFAL, a socióloga Aracy Maria da Silva Ledo, presidente da Federação Nacional das APAES, Maria Luíza Costa Câmara, que pertenceu ao Comitê Internacional de Mulheres com Deficiência, a assessora parlamentar Lone Elisete Manica, especialista em educação de pessoas com deficiência, e a jornalista Solange Calmon, responsável pelo programa Inclusão da TV Senado. E nesta manhã, duas comissões do Senado se reúnem às 10 horas. Na Comissão de Direitos Humanos, a falta de proteção previdenciária dos ministros religiosos é tema de audiência pública. Na Comissão de Especialistas, que elabora a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, o debate é sobre os veículos aéreos não tripulados. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto